E os maus tratos contra animais ainda são realidade preocupante aqui na região. Em Arasatuba, por exemplo, 100 novos casos são registrados por mês. Uma nova lei estadual que já está valendo deve ajudar a diminuir esses números. Neste quintal, dois cachorros estão presos em correntes de maneira irregular. O abrigo deles também é inapropriado e um dos cachorros está magro demais. Ele foi recolhido por representantes da Associação Protetora dos Animais de Arasatuba que chegaram até o local por meio de denúncia anônima. Parece que cada dia aumenta, porque as pessoas precisam se conscientizar que o animal, quando ela adota um animal ou recolhe um animal, ele passa a fazer parte da família da pessoa. Então você vai pegar e deixar o seu filho amarrado numa casinha fora da sua casa? Não pode. Segundo a Associação, em média 100 denúncias de maus tratos a cachorros e gatos chegam por dia aos voluntários da APA. Este vídeo, feito pela Associação, mostra um animal doente e sangrando. Ele foi resgatado na casa de uma família. Esta cachorrinha foi encontrada em situação de completo abandono. Ela estava presa, sem água e sem comida. Esta outra foi encontrada presa e tomando chuva. Tem pessoas que tentam mudar essa realidade por conta própria. Nós estamos na casa de uma delas, que resgatou cerca de 100 animais abandonados pelas ruas de Arasatuba. Hoje, 28 deles vivem aqui. Entre eles está a Maria. Essa cachorra aqui, ela chegou aqui bastante doente, tinha câncer, um problema no útero e agora, olha só, está cheia de saúde. A responsável por isso é a Andréia, que há cinco anos mudou a vida desses animais. Para alguns, ela consegue encontrar um novo lar. Os que ficam são muito bem cuidados com o apoio de doações. Na lista dos resgatados, também está o Joaquim, um cão que teve um trauma na cabeça e ficou com sequelas. Segundo a diarista, é pelas redes sociais que ela consegue ajuda para dar uma nova chance aos animais. Eu tenho uma página na internet, sim, no Facebook, e o pessoal acaba me conhecendo e acaba fazendo doação. É um trabalho de formiguinha, a gente, porque assim, a demanda de animais abandonados é muito grande, você não consegue fazer tudo. Então, assim, é uma parte, mas vamos supor, eu tenho 28 cães, são cães castrados. Então, eles não estão reproduzindo, não estão aumentando ainda mais. Agora, uma lei estadual pretende ajudar a reduzir os casos de maus tratos que já são considerados crime. A medida estabelece punição para os responsáveis. Pelo período de cinco anos, a partir do fato, ele está impedido de ter o próprio animal ou um outro animal, uma outra criação doméstica. Além da punição estipulada na lei das contravenções penais, que aí um juiz direito haverá de decidir. Então, caberá a todos nós auxiliarmos as criações que não têm como registrar uma ocorrência. Eles são indefesos e cabe a nós, adultos, provocar essa medida.